Então João Batista, ele pregava no deserto. E a Bíblia diz que pessoas das cidades vizinhas iam até ele, iam até o local que ele estava ali pregando e batizando com água. A Bíblia diz que ele ia. Ele batizava, ele pregava, ele batizava, ele era um povo a arrependimento. Santo é o nome do Senhor. Certa feita, quando alguns fariseus de Saduceus foram ver João Batista pregado no deserto, a Bíblia diz que ele foi e deixou o Espírito usar ele no cajado. Sabe o que ele diz? Raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira do Senhor? Não roubam de mistérios. Vamos parar de vir com a Bíblia para espionar. Vamos vim da igreja para vir agora do Senhor. Amém! Eu não venho da igreja aqui, queridos, para vir apontar o dedo de fulano, porque eu sei que o dia que eu vim para apontar o dedo de fulano, eu não vou receber a minha bênção. Não vou. Não vou. O interessante é o que eu estava comentando com o pastor Érico, com o M. Rodrigo, ontem eu vi uma frase no carro há pouco tempo atrás que me chamou a atenção. A frase dizia lá que Deus te deu em dobro tudo aquilo que você me desejava. Levando para o seu irmão, o que é que você está me desejando? É! Deus e mistérios. Pergunta. Jesus. Está desejando posteridade? Está desejando vitória? Está desejando promessas de cumprido? Está desejando? Ou está desejando desgraça? Ou está desejando derrota? Destruição? Infeite a ódio? Cargaçudo e calabra a caia? Em nome de Jesus. Coloca a mão no homem do seu irmão. Em nome de Jesus. Fala para ele. Eu desejo para você vitória. Eu te desejo sucesso. Eu te desejo golação nas boas, nas bênçãos que chegam na sua vida. Sacodeando e glorifico o Senhor. Porque ele merece. Existem alguns pontos na vida de um artista que devem ser observados. Havia sobre ele uma unção específica. Uma unção de confronto. Uma unção de Deus. Quando ele falava, os corações eram quebrantados. O coração podia ser duro. O coração podia ser aquele coração assim que ele não perdoa. Eu não vou lhe derar perdão. Não. Ele fez isso comigo. Ele fez assado. Aí eu testemunho que foi difícil para perdoar o pai dela. Para perdoar algumas pessoas que feriram ela. Mas com a graça do Senhor Jesus Cristo ela perdoou. Ela perdoou. Não se pode fazer missão com o coração endurecido. Não se pode. Eu sempre digo para a irmã Poliana se existe uma coisa que a gente tem que ter humildade para conseguir vencer. Meu Deus. A gente tem que ter humildade. humildade. Porque você tem humildade Deus vai te honrar na terra. Amém. Amém. O ministério que ele impactava as pessoas se levantavam. Se convertiam. Se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas só que chegou o período da vida de João Batista o período ruim. Porque quando Jesus Cristo nasceram Jesus Cristo veio à terra ele começou a exercer os ministérios ele começou a escolher os seus ciclos. Ele começou a fazer a obra ele começou ali a curar ele começou a libertar ele começou a fazer pessoas prosperarem ele começou ali a falar de missões. Quando Jesus Cristo começou a boa obra dele o ministério dele na terra o profeta João Batista foi preso. Preso por quê? Porque ele era usado na autoridade ele tinha monstão de confronto na vida dele e ele foi preso por repreender o pecado do rei Herodes naquela época ela era chamada do teto achou o cunhado então mandou prender o profeta de Deus não mandou matar porque era profeta e as pessoas tinham um prestígio para aquilo então ele ficou preso ele ficou preso e quando se fala de prisão meu querido eu me lembro de Pedro quando ele foi preso quando Pedro ele foi preso você vê a história lá no livro de Atos você vai entender Pedro quando ele foi preso a Bíblia diz que ao ser preso ele foi algemado e ao ser algemado não tinha como Pedro escapar de forma alguma existiam guardas vigiando a prisão de Pedro ao ser preso ao ser ao a gente imaginar uma algema na nossa mão nós imaginamos que prisão no mundo espiritual pode ser uma depressão que você tem vivido prisão no mundo espiritual pode ser aleluia algum tipo de problema alguma angústia talvez quem sabe na sua família no seu casamento você está preso algum tipo de contenda quem sabe algum tipo de vírus você está preso prisão no mundo espiritual é tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor para longe das coisas e dedos para longe da vontade do Senhor e hoje você entrou aqui quem sabe você nem meditou isso que eu estou falando mas talvez agora eu estou falando e o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida eu estou preso nessa área eu preciso me libertar dessa área eu preciso largar isso eu preciso deixar isso aleluia agora não te deixe levar por condenação porque quem condena é o diabo Deus tem poder para isso mas Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário para que o seu pecado fosse existe algumas prisão na nossa vida começar de mim nós temos que lutar todos os dias para nos libertar não não aceito não aceito é verdade o que vai te fazer o que vai te fazer a pensar dessa forma sabe o que é você amar o que Deus quer fazer na sua vida é você amar a promessa de Deus a chamada de Deus a chamada de Deus porque se você não amar as promessas de Deus sabe o que o profeta me deu para você e falou assim olha tu vai ser um missionário tu vai ser profeta tu vai ser um pregador tu vai ser levito tu vai ser cantor tu vai navar CD sabe existe muitas pessoas aqui que tem promessa de Deus existe muitos filhos e filhas do Senhor aqui que tem promessa talvez tem pessoa aqui que nunca ouviu isso mas ainda sim eu falo com você sem medo de errar Deus tem promessa na sua vida com toda certeza meu querido aleluia se você acreditar nisso se você acreditar em você nos sonhos de Deus na sua vida ninguém vai poder te parar ninguém amém quem é que parou de uma batista a morte dele certo que foi a morte quando você morre você não está sendo parado pelo contrário se você estiver na presença de Deus você vai para um lugar maravilhoso você vai para a glória porque tristeza e angústia é aqui meu querido o problema é aqui depressão é aqui o problema é aqui vai ser a paz vai ser a alegria João Batista naquela prisão eu fico imaginando o que se passou na cabeça do profeta o que se passa na cabeça do missionário como aquele profeta de Deus eu preguei eu falei do amor de Jesus eu falei que ele ia vir eu falei que ele ia vir eu enfrentei aqueles fariseus aqueles estados seus que vieram e foram me afrontar no deserto para quê? a Bíblia não diz isso mas eu estou conjunturando para quê? ele era carne era homem como eu você será que não passou para a cabeça dele para quê? para parar aqui nessa prisão para morrer? não é de repente era o aniversário da cunhada de Herodes e Herodes pediu para que ela dançasse na festa e ele diz que daria até metade de um rei que ela quisesse sabe o que que ela pede? ela não quer saber de Deus ela não quer saber de Deus ela pede a cabeça do profeta com a bota ele de trás para de ficar do que? para de ficar se colocando para baixo para de ficar ouvindo o que as pessoas tem falado de você para com isso de se rebaixar olha para você ver a cabeça do profeta vale mais que metade do que? meu Jesus sabe como que vai você? sua cabeça profeta missionário de Deus mais do que a metade de um rei e você ainda fica falando que você que você não consegue que você não vai que você não pode você pode todas as coisas daquele que te fortalece só quem acredita não excita o nome do Senhor venda tima venda tima venda venda Obrigado.